Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? E aí, pra vocês, Matheus Cunha titular ou Augusto Rossi vai chegar chegando com a vaga do time principal? Sua opinião é muito importante, a gente vai discutir esse tema, vamos falar também sobre a preocupação real que o eleito do Flamengo tá em relação a Gabigol e também Léo Pereira. Será que a gente vai contar com eles na próxima partida, partida decisiva aí pela Copa do Brasil, né, porque são duas partidas, só que a primeira tem o mesmo peso da segunda. Tomara que dê tudo certo nos bastidores em relação à parte médica. Falando sobre o Flamengo e Fortaleza, vamos esmiuçar essa partida aqui. O Flamengo foi muito bem, mas com um grande destaque do Matheus Cunha e também do Arrascaeta. E falando sobre o Jorge Jesus, o bom velhinho já definiu seu futuro, martelo batido, ele agora vai ser técnico do Au e Lau. Boa sorte, essas e outras que vocês encontram agora na sua Flávia Geral TV e somente se gostarem do vídeo, mete o dedão no like e vamos para as notícias que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Na Nação Rubro Negra foi apresentado no Maracanã o goleiro Agostinho Rossi, não apresentado ali fazendo coletiva, né, como vai acontecer na data de amanhã, uma hora da tarde, com o Luiz Araújo. Mas sim, pegando aquela atmosfera, entrando dentro do campo, vendo ali da parte de dentro a Nação Rubro Negra, né, que mais uma vez lotou o estádio do Maracanã. A Nação é única e é por isso que os invejosos ficam com o cotovelo doendo, porque, sabe, né, que não dá para bater de frente com uma torcida tão incrível como essa. Mas, voltando ao assunto do gol, existe um questionamento entre os torcedores de quem vai ser o titular do Flamengo. Será que o Sampaoli vai já colocar o Agostinho Rossi como titular para dar moral para o novo goleiro do Flamengo? Ou o Matheus Cunha está merecendo, conquistou e, mais uma vez, o Agostinho Rossi vai roer o osso para tentar a titularidade, como aconteceu no Alnácer, né, porque o goleiro deles, que era também um jovem goleiro, conseguiu a titularidade, assim como o Matheus Cunha conseguiu no time do Flamengo. Quando o Agostinho Rossi foi contratado, não existia esse questionamento, né, até porque o Santos estava no gol, era para ser testado no gol, estava ali se adaptando, vendo como é que iria acontecer, né, o técnico do Flamengo vendo se ia dar certo ou não, e o Matheus Cunha era carta fora do baralho, só que ele teve oportunidade e abraçou a oportunidade com unhas e dentes, né, por isso que eu falo para o meu filho, quando você estuda bastante para a prova, acaba que quando você vai fazer ela, fica confortável para você fazer, e a mesma coisa com o Matheus Cunha, quando a chance aparece, quando a porta se abre, tem que ser aproveitado o momento, e o Matheus Cunha aproveitou muito bem, e para coroar esse bom momento, ele pegou um pênalti importantíssimo, meio gol do primeiro que o Flamengo fez, para mim está na conta do Matheus Cunha, pegando um pênalti, mostrando segurança, e para mim o Matheus Cunha é titular do time rubro-negro, que o Agostinho Rossi dispute a vaga de segundo goleiro com o Santos, acredito eu que o Agostinho Rossi vá ser o segundo goleiro, e como é incrível o futebol, né, surpreendente algumas vezes, mostrando aí o Santos de primeiro goleiro agora, para terceiro goleiro, e eu queria saber a sua opinião, Agostinho Rossi é titular, ou vocês acham que o Matheus Cunha tem que continuar no time principal rubro-negro? E na ação rubro-negro é uma notícia que preocupa os torcedores, é a seguinte, Gabigol saiu contundido, né, com uma torção no tornozelo direito, e o Léo Pereira, aos 30 minutos do primeiro tempo, também saiu contundido, e a dúvida que fica é, eles vão ter condições para jogar essa próxima partida da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense? Fica a dúvida, realmente existe esse receio, né, o Flamengo vai reavaliar os atletas, Gabigol, já pedindo substituição no primeiro tempo, preocupa bastante, porque, para mim, o Gabigol é um motorzinho do Flamengo, é um jogador que não para, que pede a bola, que não se omite do jogo, e partida contra o Atlético Paranaense, a gente sabe o quanto que o Gabigol é decisivo, graças a Deus, hoje em dia, o Gabigol se contunde, e a gente tem um Pedro, um jogador desse naipe, para colocar no lugar dele, que bom que o Flamengo investiu bastante, é por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter um elenco recheado de bons jogadores, porque, às vezes, vai acontecer situação de contusão, uma situação de suspensão, ou até mesmo de convocação, né, porque mesmo não tendo a data FIFA, às vezes o jogo das seleções são no dia anterior de partidas do Flamengo, e aí a gente pode substituir com bastante qualidade, mas é isso, galera, rapidinho aqui, uma curtinha, sim, vão ser reavaliados os dois atletas, mas, por enquanto, ainda não tem uma definição se eles vão ter condições de jogar no meio da semana, e a gente manda aquela energia positiva para, principalmente, né, Gabigol e Léo Pereira, que são jogadores fundamentais, hoje em dia, no time do Flamengo, terem condições de jogar esse jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. E o Flamengo, hein, que venceu o Fortaleza no Maracanã com autoridade. Chegamos ali dez vezes em condições de finalização, finalizamos essas dez vezes, mesmo o número de finalizações que tivemos contra o Santos, e contra o Santos marcamos três gols, dessa vez marcamos dois gols, mostrando aí que os treinamentos têm dado resultado, principalmente ali na parte de finalização. Em relação ali ao começo do jogo, né, o Thiago Maia, que, para mim, destuou um pouco dos outros jogadores, não vi ele tão bem quanto os outros, cometeu um pênalti totalmente infantil, poderia ter colocado ali em risco a partida rubro-negra, mas temos um grande goleiro, né, que é o Matheus Cunha, conseguiu pegar um pênalti, foi legal, assim, para dar moral para o goleiro, né, é sempre ruim a gente sofrer um pênalti, mas quando o goleiro pega, para mim, vale até a pena passar por esses momentos de aflição. Em relação ao gol do Flamengo, né, o que dizer sobre o Arrascaeta? Arrascaeta foi muito bem nessa partida, mostrando que, sim, é um jogador que não vai aparecer o tempo todo dentro de campo, mas quando aparece, se os atacantes tiverem aquela sagacidade, sempre dá bom, né, porque ele consegue achar ali espaços onde quase ninguém enxerga que existe ali um lance de perigo, como foi o lance do Gabigol, do gol do Gabigol, o primeiro gol do Flamengo. O Arrascaeta podia muito bem ter tocado a bola para o lado, ter tentado outro tipo de jogada, mas a genialidade do craque faz com que ele meta ali uma trivela, que realmente, cara, chega a arrepiar, porque quais jogadores de hoje em dia que tem uma qualidade para dar um tapa desse aí? São poucos no futebol brasileiro. E o Arrascaeta mandou muito bem para o Gabigol, que finalizou também muito bem, uma finalização bastante difícil, né? Se há um tempo atrás a gente reclamava que ele perdia muito gol fácil, muito gol na cara, pelo menos nessa última partida, a chance que ele teve ali na frente do gol, ele conseguiu finalizar muito bem, e o Flamengo conseguiu fazer 1x0, dando uma tranquilidade, né? Porque depois que o Matheus Cunha pegou o pênalti, o Flamengo logo em seguida conseguiu fazer esse gol, tanto que o Gabigol foi lá, correu o campo inteiro, abraçou o Matheus Cunha, mas antes disso deu um beijo na chuteira, ele nem fez aquela lustrada na chuteira do Arrascaeta, mas ele também deu um beijo na chuteira, não lembro de outro jogador ter feito isso, com certeza algum fez, mas hoje em dia não lembro atualmente de algum jogador beijando a chuteira, mas merece, né? O Arrascaeta tem pés ali que são valiosos, e no segundo tempo, para fechar o caixão aos 18 minutos, o Arrascaeta conseguiu pegar uma bola ali, de quem tem qualidade, né? Quem tem qualidade, quem é craque, consegue chutar uma bola daquela no ângulo, sem isolar, né? Porque se fossem outros jogadores, a bola poderia ter até saído do Maracanã, e está aí, o Flamengo ganhou a partida, Gabigol saiu contundido, Léo Pereira saiu contundido, Davi Luiz jogou mais uma vez com bastante segurança, a gente fica feliz com isso, os laterais indo muito bem, a jogada do segundo gol, o Ayrton Lucas deu aquele tapa na frente, conseguiu pegar a bola e cruzar, a bola acabou sobrando ali, a tentativa de tirada do jogador do Fortaleza, acabou caindo no pé do Arrascaeta, e foi isso, galera, Bruno Henrique entrando mais uma vez, entrando bem no jogo, Pedro entrou, não conseguiu marcar o seu gol, mas como um todo, o time do Flamengo está indo muito bem, infelizmente a gente perdeu o Eric Pugá para a próxima partida, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo, eu queria saber a opinião de vocês, e aí, o que vocês acharam dessa partida? Estão gostando? Estão vendo também uma evolução do time do Flamengo, como eu estou vendo? Por favor, coloque seu comentário aqui embaixo do vídeo. E nós estamos para fechar o vídeo com chave de ouro, uma bem curtinha aqui sobre o nosso bom velhinho, que mora nos nossos corações, o Jorge Jesus. Ah, Pedro, mas você não pode falar dele, temos outro técnico. Galera, não estou pedindo ali no Flamengo, não. Estou muito satisfeito com o Jorge Sampaoli. Só que o Jorge Jesus fez história, revolucionou o futebol brasileiro, abriu portas para treinadores estrangeiros, e na época que ele veio, havia um questionamento gigantesco, não pode ter técnico de outro país aqui no Brasil. E hoje em dia a gente vê aí que o movimento do Flamengo estava certo em contratar técnico de outro país, que não fica ali, não cai na lábia muito dos jogadores, cobram um desempenho gigantesco e não botam vários volantes quando o Flamengo está ganhando por 1x0, igual acontecia com outros técnicos aqui do Brasil. Então, o Jorge Jesus fechou com o Al-Ilau, vai ganhar uma fortuna lá. A maioria, para mim, da torcida, deseja boa sorte para o Jorge Jesus, queria saber sua opinião, também deseja boa sorte. Acompanha também a carreira do Bom Velhinho, que fez a alegria da Nação Rombro Negra, assim como os jogadores também em 2019. É isso, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, tamo juntos, até a próxima e fui!